Bom dia, você que está em casa, é isso mesmo. Como estabelecer os limites na educação de uma criança? Principalmente como você falou, hoje em dia o celular se tornou um problema, não é? E aí eu vou conversar hoje com a doutora Erika Mônica, que ela é psicóloga infantil. Bom dia. Bom dia. Sobre esse assunto. Doutora, começando, como estabelecer limites na educação de uma criança? Então, estabelecer limites é uma tarefa bastante difícil para alguns pais, mas é importante para o desenvolvimento da criança. E um ponto principal na questão de estabelecer limites é ter uma rotina. Um pai que coloca uma rotina para a criança, ter uma rotina pré-estabelecida, fica mais fácil de ter esse limite, principalmente em relação ao celular. Porque uma criança que tem a sua rotina, tem um horário para cada atividade, ela acaba tendo menos tempo para ficar em frente a telas. Não que você vai encher a criança de coisas para ela fazer, mas você tendo essa rotina, ajuda a impor mais os limites, e a criança entender que ela vai ter o tempo ali certo para tudo. Exatamente sobre o celular. A gente teve até um caso que chocou o Brasil de um menino que teve o celular. Os pais tomaram o celular, um menino de 13 anos, e ele teve uma atitude drástica, até mesmo com um certo deslocamento da realidade, né? De matar a mãe, atirar no pai e matar o irmãozinho porque tomou o celular. Nesse caso, uma criança que já está viciada no celular, que quando tira o celular, quando é pequenininho, chora, esperneia, faz birra. Como o pai e a mãe devem agir? Então, quando a criança já tem esse hábito de estar sempre ao celular, realmente é mais difícil tirar. Mas aí ela vai ter que ir aos poucos, tentando, conversando com a criança, estabelecendo esses limites para que ela comece a agir, né? Vivenciar sem o celular. Sim. A respeito da socialização, hoje a gente passou por um período de pandemia, onde as crianças ficaram dentro de casa, passaram tempo sem essa socialização na escola, que é muito importante. Como é que deve ser feita essa reintrodução da criança na escola? Essa resocialização com os coleguinhas, com as professoras? Tem alguma dica, alguma coisa específica que o pai e a mãe devem fazer? Algumas crianças, elas têm mais dificuldade dessa volta à escola. E o pai sempre, eu acredito que sempre a conversa é a base de muita coisa, ajuda muito a criança aí entendendo essas questões. Então, ele vai conversando, vai explicando, olha, amanhã a gente vai para a escola, você vai ver seus colegas, vai ser bom. E aí pode ser que não seja tão fácil assim no início, mas aos pouquinhos a criança vai se acostumando. Também é importante o pai tentar incluir a criança em alguma atividade física, que isso também vai ajudar na socialização dela, vai ajudar a diminuir a ansiedade, esse estresse. Então, dificilmente ela tendo esse hábito de ir para a escola, de fazer uma atividade física, de ter uma rotina, dificilmente ela vai lembrar de um celular. A senhora falou sobre a ansiedade e o estresse. Cada dia está sendo diagnosticado mais cedo. Como é que um pai ou a mãe consegue identificar esses quadros de ansiedade, de estresse, até mesmo de depressão no seu filho? Então, nós seres humanos expressamos as emoções de formas diferentes. Vai ter crianças que vão expressar a base de muito choro, a base de, às vezes, se bater na parede, querer agredir os pais. Algumas crianças vão ficar mais quietas. Então, alguns aspectos devem ser observados. Que é isso, a criança ficar muito quieta ou agir de uma forma muito explosiva frente a algumas situações, principalmente quando dizem o não para ela. Então, é alguns pontos que a gente deve observar. Como é que um pai ou a mãe deve lidar diante de uma birra? Uma criança que vai ao centro, vai ao shopping, que quer uma coisa que não tem, se joga no chão, chora, esperneia. Como é que o pai ou a mãe deve lidar diante dessa situação? Então, assim, apesar de ser muito difícil, é interessante que o pai ignore aquela situação, tente ignorar. Claro, se ele vê que a criança está se machucando, vai acontecer algo ali mais sério, ele deve intervir. Ele vai tentar acalmar a criança, abraça, conversa, pergunta o que está acontecendo com ela. Mas se ele conseguir ali ver que a criança não vai se machucar, ele pode deixar ela terminar, ela vai se acalma e depois ele vai conversar com ela para tentar entender o que aconteceu e aí tomar alguma medida, né? Ou retirar alguma coisa que ela goste ou alguma coisa assim do tipo. Doutora, é muito comum a gente ouvir, principalmente dos mais velhos, sobre a palmada. Ah, eu apanhei e estou aqui bonzinho e sobrevivi, não me fez mal, me fez foi bem. A palmada, existe essa palmada educativa ou a palmada é totalmente contra, totalmente errada na educação de uma criança? Assim, a gente não aconselha que seja dado esse meio de punição. Existem vários outros meios que a criança pode sim obedecer, ela pode aprender. Então a palmada, claro, existe em casos e casos a gente não vai também, cada pai sabe do que é melhor para o seu filho, mas a orientação que a gente sempre dá é converse, porque por mais pequena que a criança seja, ela vai uma hora assim internalizar o que você está falando e ela vai conseguir obedecer, ela vai conseguir obedecer aí as suas regras sim. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença. O espaço está aberto para a senhora deixar um recado para um pai, para a mãe que está passando por uma situação, com um filho fazendo birra, que não sabe como é que faz para tirar o celular do filho adolescente, que passa o dia inteiro trancado no quarto no celular, ou no videogame, como é que esse pai, essa mãe deve agir? Então, o ideal, como eu falei no início, tentar estabelecer uma rotina, onde a criança tenha o mínimo de tempo para usar o celular, porque infelizmente ele acarreta muitos prejuízos no desenvolvimento, ainda mais de crianças pequenas, mas é isso, incluir atividade física, perceber que a criança ou o adolescente está tendo algum comportamento não muito adequado, tanto de se isolar, quanto da raiva, de estresse, procurar uma ajuda que vai dar tudo certo. A senhora também no seu Instagram, a senhora dá várias dicas sobre como criar, ajudar a criar e impor limites nas filhas. Qual é o seu Instagram? É arroba psiericamônica. Certo. Pois eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. E... E aí